Carlos Alberto Richa nasceu em Londrina, no dia 29 de julho de 1965, filho de José Richa e de Arlete Vilela Richa. É casado e tem três filhos. É engenheiro civil e na vida pública foi deputado estadual, vice-prefeito e prefeito de Curitiba. Agora, o governador do Paraná, Beto Richa, vai ter dois dedos de prosa com a timbo. Muito bem. O governador, primeiro, obrigado pela sua presença aqui. A gente está trazendo nesse programa, nesse dois dedos de prosa, gente que é importante para o Brasil. A gente já entrevistou o Alckmin, já entrevistamos o Zé Serra, não. O Zé Serra nunca esteve aqui, né? Não. O Aécio Neves esteve aqui, o Eduardo Campos, a Presidente Dilma, a Marina. Essas são pessoas que o povo quer ouvir. E, por coincidência e por ser do meu estado, todo mundo sabe que eu sou paranaense. Eu nasci na divisa de Minas com São Paulo, mas fui muito cedo para o Paraná. Fiquei muito... metade da minha vida fiquei no norte do Paraná e metade da minha vida fiquei na capital. Então, aqui eu estou com o governador do meu estado, o Beto Richa, que descobrimos agora, no mês de agosto, a gente começou a ler as estatísticas e descobrimos que o Paraná, o seu estado, foi o estado que mais arrumou emprego para a população. Não o governo do estado, mas o estado como um todo, que levou mais indústria para lá. Dá para explicar por que o estado do Paraná está levando mais empregos do que os outros estados? Bem, Ratinho, primeiro eu quero agradecer o honroso convite para estar aqui participando do seu programa. Muito obrigado. Obrigado. Tantas pessoas ilustres, personalidades da vida política do nosso país estiveram aqui, e eu também aqui no meio desses convidados todos. Uma honra muito grande estar aqui ao seu lado e sabe que eu e todos os paranaenses temos um grande orgulho do seu trabalho e da sua história, como o resto do Brasil também. Muito obrigado, governador. Agora, vamos falar sobre isso. Emprego. Por que o Paraná conseguiu mais empregos do que os outros estados? O que acontece lá? Quando assumimos o governo, Ratinho, nós sabíamos da missão que nos cabia. Resgatar a confiança com a sociedade, com o setor produtivo. O Paraná tinha uma relação muito difícil, a falta de segurança jurídica, os maus tratos ao setor produtivo, e nós lançamos programas importantes, como é o programa Paraná Competitivo, com incentivos fiscais para a tração de investimentos. Porque hoje a disputa é enorme entre os estados do Brasil para a tração de indústrias e empresas, que geram riquezas e oportunidades de trabalho à nossa gente. Mas, além do programa Paraná Competitivo, que é um sucesso absoluto, que já garantiu 26 bilhões de novos investimentos do setor produtivo, gerando mais de 150 mil novos empregos à nossa gente. Mas também os conceitos, o diálogo, o respeito, a segurança jurídica, os investimentos em infraestrutura, todos esses elementos fundamentais para a decisão de um investidor. O Paraná foi a passagem na região metropolitana de Curitiba? Quando teve aquela greve, quando foram fazer lá, antes de acontecer as manifestações, o governo do Paraná já tinha determinado que a região metropolitana teria que abaixar a passagem. Como é que o senhor conseguiu isso e os outros governadores não? Olha, Ratinho, de fato, o único governo do Brasil que reduziu a passagem de ônibus antes das manifestações, porque após as manifestações, muitos políticos, gestores públicos se viram obrigados a reduzir a passagem diante da forte pressão da opinião pública e as manifestações seguidas que aconteceram Brasil afora. E nós nos antecipamos a essa situação, sensíveis à necessidade da nossa população, reduzimos a passagem no sistema de transporte da região metropolitana, que é de gestão do Estado e demos a condição também, isentando o ICMS sobre o óleo diesel, das principais cidades do Paraná também, anunciarem a redução da passagem e beneficiar a população do nosso Estado, os trabalhadores que se utilizam de ônibus. O Estado do Paraná está combatendo a violência de que jeito? Porque tem problema de violência lá e não são poucos. Olha, com programas importantes, com investimentos, porque sem investimento ninguém faz milagre. Fica só no discurso e só na retórica. Nós anunciamos há mais de um ano a maior contratação de policiais da história do Paraná. Foram 3.200 policiais. Mais 2.223 já autorizamos a contratação daqueles que já fizeram concurso público e passam agora por quase um ano de cursos de formação para estarem habilitados para defender a população de bem do nosso Estado. Foi a maior compra de viaturas, 1.220 viaturas, investimentos em inteligência e as operações policiais que acontecem sistematicamente em todas as regiões. Um grande número de criminosos detidos e também um volume extraordinário de drogas apreendidas. Tiradas de circulação, este mal do século que desagrega as famílias, desencaminha os jovens e a base de toda a criminalidade. No Estado, em média, já conseguimos a redução de 23% da taxa de homicídios. E vamos avançar ainda mais. A região metropolitana de Curitiba, em torno de 32% de redução. Agora, uma pergunta que eu vi no jornal, que eu sempre falo assim, que aquela fila de caminhão no porto de Paranaguá, todos os governadores que passaram tiveram esse problema. É verdade. Nós não vamos ter mais problema naquela fila, porque o negro fica na fila quase 40 dias no caminhão, não tem jeito de resolver aqui no governador. Eu imagino que não vamos mais ter filas, porque este ano, com a super safra agrícola do Estado do Paraná, não tivemos mais aquelas longas filas, que saíam lá de Paranaguá, 100 quilômetros até Curitiba, outros 100 até Ponta Grossa. E nós vimos pela televisão, este ano, as longas filas no porto de Santos. E Paranaguá, não tivemos notícia, porque não houve essas longas filas. Porque nós implantamos uma gestão ética no porto de Paranaguá. Você sabe que antes a gestão temerária que tinha, operações policiais, Polícia Federal, ex-superintendente preso, e agora nós instalamos lá uma gestão ética, profissional, com grandes resultados, investimentos na dragagem dos canais de acesso, os berços de atracação, e investimentos para modernização dos equipamentos, para dar mais agilidade no embarque e desembarque de navios, reduzindo a fila de caminhões e também as longas filas de navios que aguardam para atracar no porto de Paranaguá. É o segundo maior porto do país, e isso contribui para a redução do custo de produção e para o aumento da competitividade do Paraná e do Brasil. Governador, a polícia prende a justiça solta. Antes do policial terminar o boletim de ocorrência, o manifestante, por exemplo, porque não é manifestante não, mas o bagunceiro, o baderneiro já está solto da rua. A nossa justiça atrapalha a polícia? Olha, Ratinho, as leis são para serem cumpridas. Eu acredito que devemos ter uma revisão do Código Penal, leis mais severas, porque de fato isso acontece muito. A polícia pena para prender baderneiros, anarquistas, que estão fazendo mal para a sociedade, que estão depredando patrimônio público, patrimônio particular, e muitas vezes não chegam a dormir uma noite na cadeia. Aí voltam para a baderna de novo, e o que sobra? Sobram os custos para recuperar este patrimônio no bolso de todos os trabalhadores, pessoas de bem do país que não suportam mais esse tipo de baderna no nosso país. O senhor acredita no pré-sal? Eu acredito que pode ser uma boa proposta. Espero que tenhamos agilidade, porque se fala muito em pré-sal, eu acho que não. Vai demorar um longo tempo. E muitas pessoas estão iludidas achando que o pré-sal é para amanhã. Então nós esperamos que realmente vingue essa proposta, que traga riquezas para o país, que seja de fato uma grande descoberta dessas riquezas, que possam beneficiar toda a sociedade brasileira. O senhor acha que vem logo ou não? Não, não vem logo. Não vem logo? Não vem logo. Quantos anos? Três, quatro anos? Eu acho que mais. Mais que isso? Eu acho que mais. Mais que isso. O Paraná tem uma política de impostos competitivo com os outros estados. Por exemplo, se eu quiser abrir uma indústria lá no estado do Paraná, eu vou ter mais vantagem do que em outros estados? Pode apostar que vai ter mais vantagem. Tanto é, como eu dizia, temos vários programas de atração de investimentos, porque isso gera riquezas aos municípios paranaenses e um grande volume de empregos estão sendo gerados. Agora temos vários outros programas também, além de grandes indústrias... A Renault voltou a funcionar lá? Sim, a Renault já estava lá, ampliou a produção mais de um bilhão e meio de reais e o grande executivo mais respeitado do mundo, que é o presidente da Renault-Nissan, o Carlos Ghosn, que por sinal é brasileiro, ele anunciou um bilhão e meio no Paraná depois de uma longa negociação com o nosso governo e disse que se não tivesse mudado o governo, jamais a Renault anunciaria um investimento desse porte. Hoje, na indústria Renault, em São José dos Pinhais, ao lado de Curitiba, temos mais de 7 mil trabalhadores ali naquela indústria, para ver o quanto é importante uma indústria para garantir o sagrado emprego à nossa gente. Mas não é só na grande indústria. O Paraná também foi considerado, pelo SEBRAE e várias outras entidades respeitadas no Brasil, como o melhor ambiente para micro e pequenas empresas, que têm, inclusive, uma longevidade maior no Estado do Paraná. Então, são empregos gerados em todos os setores da nossa economia. E para garantir isso, precisamos investir em infraestrutura, a segurança jurídica, que eu disse anteriormente, precisamos de programas consistentes de geração, de capacitação profissional e qualificação de mão de obra também, porque a oferta de empregos hoje é bastante significativa no Paraná. Só para concluir, Ratinho, em relação ao emprego, segundo o último, o mais recente dado do CAGED, do Ministério do Trabalho, e, portanto, o número oficial que levanta o emprego no país, víamos sendo apontados ao longo desses dois anos como o terceiro Estado do Brasil na geração de empregos com carteira assinada. E na última divulgação, em relação ao mês de agosto, fomos o segundo Estado do Brasil na geração de empregos, atrás apenas do Estado de São Paulo, em números absolutos, não estou falando percentualmente, não. Passamos Minas Gerais e o Rio de Janeiro. Agora, por que o senhor, que é um... já foi prefeito de Curitiba, foi considerado o melhor prefeito do Brasil, por que nunca se candidata à presidência da República? Por que sempre tem que deixar os outros, nunca aparece? Por que tem que sempre ter só o Aécio e o Zé Serra? No seu partido não pode entrar mais ninguém? É proibido? Não, não. Acho que tudo no seu devido tempo. Eu faço política com muita tranquilidade, não tenho, assim, obsessão. Eu cumpro com o meu dever, concentro as minhas energias em corresponder às expectativas daqueles que confiaram em mim, jamais trair a confiança dessas pessoas. E a minha dedicação hoje é cumprir um bom mandato, ter um bom desempenho, corresponder a essas expectativas e apresentar bons números que garantam uma vida melhor à nossa gente. É o que eu faço hoje. E eu acho que as coisas acontecem naturalmente, se você não trair a confiança do povo. Por que no estado do Rio Grande do Sul está sobrando dinheiro? O governo federal sobra dinheiro do Rio Grande do Sul e falta no Paraná. O que que acontece? Eu ainda participei, na semana passada, aqui em São Paulo, de um debate, num grande jornal de circulação nacional, e me fizeram essa pergunta, e eu tive que dizer que o Paraná não tem sido aquinhoado como outros estados brasileiros. Por exemplo, em alguns recursos, fomos o último estado a receber investimentos, programas previstos pelo governo federal, e naquele debate, o representante do Rio Grande do Sul, um secretário, não sei porquê, ele disse, lá no Rio Grande do Sul é diferente. Temos dinheiro pra tudo, pra saneamento, pra infraestrutura, pra rodovias, pra segunda ponte, estamos negociando do Rio Guaíba, e lá não sabemos o que fazer com tanto dinheiro. Eu lamento esse tipo de situação, esperamos reverter, tem uma audiência inclusive marcada com a presidente Dilma, pra que os paranaenses não sejam prejudicados. A razão, não sei. Você não corre de automóvel, governo? Olha, eu sempre gostei muito de esporte, Ratinho, já pratiquei várias modalidades esportivas, agradeço ao meu pai, porque sempre incentivou a mim e aos meus irmãos, acredito no esporte como algo que transforma a vida das pessoas, garante uma formação física, mental, saudáveis, e hoje, na qualidade de governador, procuramos estimular com estruturas dos municípios também, pra prática esportiva. E uma coisa que eu mantenho até hoje, mas com o pé... Corrida. Não tanto no fundo do acelerador, é automobilismo. Uma vez por ano, na cidade de Londrina, que é minha terra natal, é aniversário da cidade, em dezembro, eu vou lá pra ensinjar os amigos, dois anos atrás eu ganhei as 500 milhas de Londrina, são 6 horas e 20 de corrida. Seria coincidência? Não, não, não. O pessoal tira sarro, diz que os batedores vão na frente e abrirem espaço. Abrirem espaço. Você tem esporte, então, seria automobilismo. Mas eu gosto de jogar uma bolinha às vezes, já pratiquei tênis, vou pra academia da polícia militar, ao lado dos palácios. Quando você vai ao governador, a gente ia até andar de barco junto. Agora, com governador, você nunca mais foi. Vida de governador é difícil. É uma dedicação quase que exclusiva. E eu lancei um desafio, Ratinho, de ser o primeiro governador na história... O barco é desse tamanzinho dele, desse tamanzão. Não, é assim, não. Para com isso. E se não tem maior, é porque não quer. E nós vendo, nós vendo o dele, que é o mais bonito. Tá bom. O que você tinha me perguntado mesmo? Você me desconcentrou. É difícil ser governador? Bom, na verdade, temos uma dedicação quase que exclusiva, de domingo a domingo, não tem hora pra sair do palácio. Você tem ido muito pro interior? Muito pro interior. Como eu estava dizendo, eu lancei um desafio, Ratinho, de ser o primeiro governador na história do Paraná, a estar presente nos 399 municípios durante o mandato. Eu gosto tanto do que faço. Temos uma gestão democrática, próxima das pessoas. Sou recebido com muito carinho, em todos os cantos do Paraná, que nós adiantamos esse compromisso. E em novembro, passei por todos. Você tem mania de, por exemplo, quando vai numa cidade, já vai num bar popular. Sempre já vai num bar popular. Tem um tempinho, vou tomar um café, vou comentar as pessoas. E é uma coisa interessante isso, o Brasil tem que saber, o governador Beto Richa, ele vai numa cidade, depois que termina os compromissos normais, né, de governador, ele vai num bar, num bar popular, tem bastante gente, ele vai lá tomar uma cerveja como qualquer cidadão. Ninguém é de fera. E você, por que você vai sozinho? Você nunca leva o staff junto? Não, eu vou com os amigos, amigos da cidade, alguns deputados que estão juntos, algumas lideranças. Eu sou uma pessoa simples. Eu sempre gostei do máximo de simplicidade possível. E tá ali no meio das pessoas, elas ficam assim, admiradas da presença do governador, que nunca imaginava. De repente, abre a porta, entro eu, cumprimento todos, vou nas mesas. E gosto, eu acho que isso faz parte, é bom. Eu sou um político acessível. E esse contato pessoal é enriquecedor. Você aprende alguma coisa com isso? Você acaba se... estando mais sintonizado com as expectativas das pessoas, você troca uma ideia, a presença no interior. Eu sou, dou o direito das pessoas reivindicarem, chegarem até mim, ó, precisa reformar a escola, precisamos construir uma unidade de saúde, precisamos pavimentar aquela rodovia. Como acaba dando ideia. Claro, esse é o segredo do sucesso, de você conseguir... Mas quando você era prefeito, você também fazia isso? Fazia audiências públicas. Audiências públicas. Essa foi, em todas as pesquisas, considerada a melhor administração pública do Brasil. E por esta razão, muitos prefeitos, prefeitos de capitais, até governadores, iam conhecer as nossas experiências em Curitiba. Em todos os setores da administração. Foi a melhor educação do país, segundo o Ministério da Educação. Na saúde avançamos muito, foram mais de 10 mil obras por toda a cidade. A maior política habitacional de todas as capitais. E recentemente, há 3 anos, já tinha saído a Prefeitura, mas avaliou 5 anos anteriores. Segundo o IBGE, a Fundação Getúlio Vargas, melhor dizendo, foi a maior redução de pobreza de todas as capitais do país. A média no Brasil foi de 45% e nós atingimos 65% de redução de pobreza. Muito bem. O governador, queria agradecer muito a sua presença aqui. Obrigado. Quer falar mais uma coisa? Quer mandar algum recado? Não, obrigado, Ratinho. Eu sou... Bom, tenho uma grande admiração por você, pela sua história, pelo seu trabalho, um dos maiores comunicadores desse país. Muito obrigado. Eu digo... Eu digo sem favor algum, porque é opinião de todos os brasileiros, e para nós em especial, que somos do Estado do Paraná e conhecemos a sua origem. E fruto do seu trabalho, você chegou onde está hoje. Eu me sinto imensamente honrado de merecer o convite para estar aqui com você. Eu estou entrevistando o governador do Paraná, que antes de ser governador já era meu amigo, depois virou governador, continua meu amigo, e eu fui amigo do pai dele, que me trouxe do interior para a capital. Então, eu estou muito feliz em te entrevistar. Sabe? Muito obrigado por você ter vindo. Obrigado, Ratinho. Um abraço, governador. Obrigado, com Deus. Um abraço.